Bom, na nossa última aula, que falamos de histologia vegetal, eu falei que ficou faltando só um pedacinho lá de angiosperma para a gente poder terminar. Então, a gente vai falar agora de monocotiledones e dicotiledones, que na realidade é uma variação das angiospermas, que são os vegetais superiores, que tem frutos, que tem todas as estruturas vegetais. Então, as angiospermas são divididas em monocotiledones e dicotiledones. Então, existem diferenças clássicas entre elas, normalmente em relação à morfologia, à forma. Então, quando a gente fala sobre essas diferenças, a primeira coisa em relação à raiz. As raízes das monocotiledones são o que a gente chama de raízes fasciculadas, quer dizer, elas têm várias ramificações. E as raízes das dicotiledones são raízes pivotantes ou axiais. É aquela em que a gente tem uma raiz principal e várias raízes secundárias que vão se ramificando. Normalmente, plantas maiores, que dependem de mais água ou que estão em ambientes mais secos, têm raízes pivotantes para buscar água em ambientes mais profundos. Os caules delas também são diferentes. Nas monocotiledones, a gente tem caules, normalmente, sem crescimento e espessura. São caules mais herbáceos, como se fossem sem aquele tronco principal, sem aquela estrutura de tronco externo e muito grande. Não tem essa estrutura. Herbáceos têm a ver com ervas. E essas estruturas aqui que são um desenho, colmos, risomas. Então, eles não têm aqueles troncos enormes que a gente conhece. Já as dicotiledones, elas têm esse crescimento em espessura. Então, são aqueles caules lenhosos, bem grandes. E, por dentro, a gente consegue ver que nas monocotiledones, a gente tem feixes vasculares expostos irregularmente. O que é isso? Feixes vasculares são as passagens de vasos condutores. Então, eles não têm muita organização, que são, no caso, o chilema e o floema. Já os vasos de dicotiledones, os feixes, são todos expostos em círculo nas extremidades do tronco. As folhas também são bem diferentes. As folhas das monocotiledones têm uma bainha bem desenvolvida. Bainha, então, essa parte anterior, que a gente chama vulgarmente do cabo. Então, ela se prende num tronco principal, num galho, com essa bainha que é mais comprida, mais desenvolvida. Diferente da bainha, das dicotiledones. E as nervuras das folhas, das monocotiledones, são paralelas. Então, são nervuras. Nervuras é essa parte do centro da folha. Elas são paralelas. No caso das dicotiledones, elas são reticulares, ou perinérvias, que a gente chama. Assim como nas monocotiledones, chamamos também de paralelinérvias. Tá vendo? Essas nervuras são clássicas quando a gente precisa desenhar alguma folha. A gente faz aquela nervura principal e nervuras secundárias. Então, são os reticulares ou perinérvias. As flores das monocotiledones têm sépalas e pétalas, normalmente organizadas em base de três. Então, a gente diz que elas são trímeras. Então, três ou múltiplos de três. Tanto pétalas quanto sépalas. Já flores de dicotiledones têm sépalas e pétalas organizadas na base de cinco pentâmeras, mas raramente duas ou quatro ou os múltiplos disso. As sementes das monocotiledones, a gente diz que elas são monocotiledones por isso, porque ela tem um cotiledone. O cotiledone é a parte da semente que nutre, que é uma parte de reserva para essa semente. Então, a gente chama de cotiledone. Então, isso aqui a gente tem um exemplo do milho, que é bem fácil a gente perceber até pelo formato do milho. E as dicotiledones são chamadas de dicotiledones porque possuem dois cotiledones, que é o exemplo aqui do feijão, que também é fácil a gente perceber. Então, aqui só para vocês verem a diferença entre as raízes fasciculadas e pivotantes. Os caules, está vendo? Então, cana-de-açúcar e palmeira são aqueles caules que não são tão estruturais quanto aqueles grandes caules de árvores centenárias e maiores. E aqui, o caule normal, tipo tronco, que a gente está bem acostumado a conhecer. Aqui as folhas, paralelinérvias que eu falei e ou perinérvias das dicotiledones. Então, é bem comum serem usados esses nomes. E as flores, a estrutura das flores, com flores trímeras, ou múltiplas de três. E no caso de cotiledones, normalmente, dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. Vai depender realmente do tipo de flor que a gente estiver vendo. E os cotiledones. Então, aqui a gente tem o milho. O cotiledone é essa parte que envolve o embrião. Então, ele é uma reserva nutritiva para esse embrião. E, no caso das dicotiledones, a gente tem dois cotiledones. Então, uns exemplos que são fáceis de a gente perceber. As monocotiledones, principalmente as que são mais gramíneas. Então, trigo, arroz, milho, cana, centeio, sorro e cevada. Muitas vezes, a gente não vai lembrar de cabeça tudo, né? Então, vale vocês verem aquelas características. Talvez seja fácil de vocês lembrarem, né? A cana, vocês sabem que o tronco da cana é aquele tronco clássico, né? Que é o que a gente realmente come da cana, né? Então, tem como lembrar que ela é monocotiledone. E a gicotiledone, normalmente, as leguminosas. Feijão, soja, ervilha, lentilha, grão de bico e o amendoim, tá? São alguns dos exemplos.